Música Bem-vindos a mais do Pé do Presto Especial e no programa de hoje eu vou voltar a saga da Marvel, a saga do ano da Marvel que é Império Secreto Aqui eu peguei as edições 2 e 3 Eu já falei sobre a primeira edição e estou pensando em fazer mais um vídeo só com a conclusão da saga quando ela terminar de ser publicada no Brasil Mas essas duas edições, gostei bastante, estou achando a saga bem interessante e a Panini me surpreendeu por ter lançado essa edição número 3 com 140 páginas dando uma flexibilizada no número de páginas para inserir mais taíns na história É uma história bem interessante, mesmo os taíns eu estou gostando bastante eles complementam bem o que está ocorrendo na saga principal embora alguns desenhistas não fazem jus à história ou pelo menos ao arco principal do Império Secreto Bem, aqui vão ter, além dos taíns, a gente tem as edições 2, 3, 4 e 5 do Secret Empire e provavelmente elas são 8 edições, se eu me lembro bem então nas próximas duas revistas já encerra a história e o Capitão América para de ser nazista Bem, como eu disse, a história já me surpreendeu no final da história, do início da saga, que foi o primeiro volume de Império Secreto aqui no Brasil a gente tem um sentimento de desesperança completo A América, os Estados Unidos foi tomado pela Hydra com o Capitão América à frente a população está apoiando os poucos que não apoiam, eles estão escondidos os heróis foram separados alguns heróis estão junto com o Capitão América outros estão presos dentro de Nova York na dimensão negra e outros estão presos fora do mundo porque todo o planeta está envolto de um campo de força e aí nessa divisão completa a Hydra e todos os vilões juntos com o Capitão América eles têm supremacia de poder sem contar que um grande bastião da resistência contra o Capitão América é a inteligência artificial do Homem de Ferro isso deprecia um pouco a história porque deveria ser, na verdade, o Homem de Ferro eu sei que não é ele por causa de eventos anteriores e a saga até o roteirista, que é o Nick Spencer ele esquece um pouco isso que é uma inteligência artificial tratando o Homem de Ferro que aparece como o verdadeiro Tony Stark ou, se não como o verdadeiro ignorando que não seja o próprio Tony Stark mas enfim isso aí, na verdade, ajuda mais a dar um desenvolvimento do que atrapalha é meio que um acerto de cronologia nessa destruição total que a gente tem nessa desesperança total o início da terceira edição da segunda edição de Secret Empire que está na segunda edição do Império Secreto ele traz um pouquinho de esperança com uma chamada ou uma gravação pós-morte do Nick Jones falando que o Capitão América ele realmente ele não está sendo controlado mentalmente mas ele foi teve sua história alterada por causa de um cubo cósmico ele dá todo aquele contexto que a gente já sabe e fala que o cubo foi quebrado e espalhado por diversas partes do mundo aí, a partir de então a gente tem o grupo se dividindo esses Vingadores se dividindo em vários grupos ou se a gente for analisar bem Império Secreto se passa no desenvolvimento de várias narrativas dentre os Vingadores a gente tem uma parte que quer ir atrás dos fragmentos do cubo cósmico então eles vão percorrer o mundo infelizmente eles não conseguem capturar fragmentos o suficiente esse plano acaba sendo abandonado no final da terceira edição do Império Secreto um outro grupo resolve matar o Capitão América esse grupo na verdade é liderado não era um grupo necessariamente foi a Viúva Negra decidiu matar o Capitão América ela acaba sendo seguida pelo Homem-Aranha o Miles Morales e por causa do Miles Morales todos os campeões estão juntos e aí eles estão nessa trama para tentar assassinar o Capitão América fica meio ambíguo se eles aceitam ou não esse assassinato mas a Viúva Negra que está tomando a frente ela está bem clara quais os planos dela a gente tem parte dos Vingadores que só mostra bem de leve acho que a capa representa bastante o pessoal que está dentro da Redoma dentro de Nova York isso é explorado muito mais na revista do Doutor Estranho que inclusive eu já falei aqui tem também um pessoal que está os mais poderosos que estão fora do planeta tentando impedir uma invasão Chitauri cada vez mais igual aqueles jogos de defender a torre a cada onda eles estão os Chitauri estão vindo cada vez mais poderosos e cada vez mais numerosos vamos ver em quantas ondas eles conseguem proteger a terra e se proteger no meio do caminho teve o Senhor das Estrelas com o Rock Chiracoon foi tentar convencer outros líderes universais mas a terra nunca teve muitos amigos entre os Shear nem entre os Skrull e outras raças alienígenas então meio que esse pessoal está comemorando o que está acontecendo com a terra claro que depois eles vão vir aqui dominar ou guerrear entre si para dominar o planeta mas por enquanto é ótimo que todos os super-heróis estejam sendo massacrados e da parte dos vilões basicamente a gente tem o Capitão América fazendo seus tratados e acordos diplomáticos com a nação de Chian de Chian na verdade que é a nação dos X-Men nação dos mutantes com o Namor uma certa rusga com o Pantera Negra e em paralelo ele faz alguns ele também está saindo a caça dos fragmentos do Cubo Cósmico porque assim ele consegue manter o domínio que ele tem manter o domínio da Hidra a todo momento a gente sabe e percebe que o Capitão América acredita que aquele é o passado certo dele esse passado que ele foi ensinado pela Madame Hidra e aí o pessoal quer manter essa os vilões querem manter essa situação então eles tem que ir atrás dos fragmentos do Cubo Cósmico para evitar a mudança na realidade uma coisa que tinha me incomodado bastante na primeira edição e no começo dessa história era ainda esses heróis que estavam do lado do Capitão América tipo o Visão o Odin San ou a Wanda a Fendiceira Escarlate mas nessa eu não sei se em algum momento durante a revista mensal do Capitão América isso tenha tenha sido falado tenha tenha se desenvolvido essa parte mas mesmo que não tenha acontecido durante essas edições que estão aqui nessas edições 2 e 3 brasileiras toda todas essas alianças são reveladas de como que elas estão acontecendo por bem ou por mal e gostei foi o suficiente para dar desenvolvimento para não ser um putz que bizarro isso e no meio disso a gente ainda tem um traidor dentro dos vingadores bonzinhos e isso ainda não engolia a pessoa que fez a traição vamos ver se nas próximas revistas deu uma explicação um pouquinho melhor do que está acontecendo bem dentre as guerras e os embates físicos e psicológicos a gente tem um evento bastante bizarro que é no meio disso tudo parece que a pessoa mais sensata ou pelo menos a mais pé no chão é o Hank Pym que ele virou o Ultron eu não sei direito o que aconteceu também não leio a mensagem dos Vingadores mas o Ultron ele tem basicamente parte do Alasca é dele ele construiu uma cidade lá e construiu vários Ultrons para servi-lo ele está esperando que a humanidade se mate completamente antes de vir e dominar a terra sem resistência nenhuma mas a mente que está por trás do Ultron ou pelo menos existe uma influência no Ultron e o Ultron acredita ser é o Hank Pym bem deturpado mas ele nunca foi um exemplo de sanidade e ainda assim ele consegue colocar as cartas na mesa de uma forma bem mais direta e além desse Ultron tem outro elemento bem discreto que aparece em alguns momentos na história ela está sempre envolto de um de uma coloração mais azulada e tal que é o Capitão América na verdade é um Steve Rogers sem memória tentando voltar para casa ele aparece logo no final da edição número 2 que é o começo da revista da edição brasileira e depois ele é melhor desenvolvido de forma pontual mas melhor desenvolvido nas edições seguintes e pelo que eu imagino não é um spoiler na verdade é só minha imaginação e talvez inspirada por causa de filmes recentes da Marvel isso aqui é um fragmento da alma do Steve Rogers que está preso nos fragmentos da da joia não da joia do infinito mas do do Cubo Cósmico então provavelmente esse é o caminho de retorno desse Steve Rogers super heróico que a gente conhece a arte ela é muito legal aqui o principal é o André Sorrentino que faz os desenhos da da saga da saga principal ele tem uns quadros assim animais de composição de arte e composição narrativa essa aqui é uma uma das páginas mais mais à frente tem essa essa outra página dupla também que é bem interessante e o próprio desenho as cores meio aquareladas em alguns momentos é ou com essa textura de lápis de cor aqui a gente tem uma coisa mais rachurada e tal é uma arte que dá um certo peso narrativo ela é ela traz essa parte de opressão que o Capitão América e a Hidra estão fazendo com os heróis então é uma arte muito bacana nos taíns os artistas são outros aqui a gente tem na primeira na edição número 2 um taíns focado nos campeões que chama Uprising um plano que eles estão desenvolvendo aqui quem faz o roteiro é o Derek Land com Joshua Cassara nos na arte e a Rachel Rosenberg nas cores é uma arte bacana mais próxima do que a gente tem nos campeões mesmo mas uma arte que me incomodou bastante foi a arte dos Vingadores aqui do Eric Koda o roteiro do Jeremy Wheatley ele não é não é ruim ele tem um tom diferente um tom mais de humor mas a arte do Eric Koda principalmente quando ele vai mostrar retratar os personagens me incomodou um pouco questão de anatomia questão de estilo mesmo não digo que esteja que seja ruim o traço dele é ruim pra mim eu acho o estilo dele um tanto quanto feio esses rostos meio gordinhos e distorcidos em alguns momentos mas enfim tirando esse esse Taim especificamente a arte desse Taim o resto das histórias eu acho que eu gostei bastante estou gostando bastante desse desenvolvimento do Império Secreto espero gostar da conclusão também que eu falo no próximo vídeo bem espero que vocês também tenham gostado desse vídeo curtam o vídeo assinem o canal assinem o Chapéu do Presto lá no Facebook compartilhem o vídeo pra ajudar a disseminar um pouco o canal e a gente se vê no próximo episódio comentem aqui também o momento que a gente conversa sobre o que vocês estão achando das sagas vocês gostaram dos Taims e bem a gente vai conversando e até mais bons quadrinhos e bons quadrinhos tchau tchau